Todos nós já vimos um considerável número de reações de ácidos e de bases. Vamos aqui escrever alguma dessas reações para as analisarmos e ver se encontramos um padrão. Muito do que irei apresentar pode não ser novidade para vocês. Então, se tivermos fluoreto de hidrogênio, ou se estiver em solução aquosa, é ácido fluorídrico. Nós sabemos que se trata de um ácido fraco e que não se uniza completamente. Então, encontra-se em equilíbrio. Num determinado estado de equilíbrio, não significa que as concentrações são iguais. Este hidrogênio dissocia-se. Na verdade, nós sabemos que o ião hidrogênio se junta a uma molécula de água e forma o ião hidrónio. E depois nós temos... Claro, isto continua a ser uma solução aquosa. Tudo ocorre em solução aquosa. E depois sobra o ião fluoreto, o ião negativo. Também em solução aquosa. E poderemos ter reescrito... Bem, vou escrever uma nova reação para começar a visualizar um padrão. Vou escrever outra reação de ionização de um ácido. Vou escrever o ião amónio. É NH4+. É amoníaco com um ião hidrogênio extra. Em solução aquosa. O ião amónio dissocia-se, dando origem a um ião hidrogênio, que salta fora do ião amónio, em solução aquosa, e da amoníaco, NH3, que também se encontra em solução aquosa. Agora, ambas as reações descrevem reações de equilíbrio, mas apenas porque estamos a lidar com ácidos fracos, certo? Ácidos produzem iões hidrogênio, que é a definição da RENIUS para o conceito de ácido. Se olharem para o conceito de ácido segundo Bronsted-Lowry, ácido é uma espécie que cede protões à solução. Os ácidos criam iões hidróneo e cedem protões à água envolvente, à solução. Isto é indicativo do que é um ácido. Mas nós sabemos que são ácidos fracos, então esta reação ocorre em dois sentidos. Então podemos escrever a mesma reação como uma reação de ionização de uma base. Podemos, então, em vez de dizer que o ácido fluorídrico é o nosso ácido, podemos dizer que se tivermos o anião fluoreto, se apenas tiver ião fluoreto aqui, posso dizer ião fluoreto. Faz sempre o mesmo erro. O fluoreto não tem L. Faço isso porque o cloreto tem L. Deixem-me apagar isto e isto. O fluoreto hidrogênio é HF e confundo sempre fluoreto com cloreto porque cloreto tem um L. Então, eu posso escrever a mesma, a mesma reação de equilíbrio de ionização do ácido fraco como uma reação de equilíbrio de uma base fraca. Ou posso dizer que o anião fluoreto em solução aquosa está em equilíbrio com... E agora estamos a dizer... Estou a considerar que isto é uma base, o que significa que irá aumentar a concentração de OH⁻. O que irá acontecer é que o ião fluoreto irá receber um protão, irá receber um protão da água. Então, recebe o protão, recebe o protão e torna-se fluoreto de hidrogênio, ou ácido fluorídrico. Vou fazer isto com cor magenta, é equosa. E de onde é que recebeu o ião hidrogênio? Bem, ele recebeu de uma das moléculas de água que estão à sua volta, H2O, uma vez que se deu um ião hidrogênio e passou a OH⁻. Então, as moléculas de água circundantes são agora OH⁻ aquoso. Estas duas reações podem parecer diferentes. Isto está a doar iões hidrogênio para o meio circundante e ficamos apenas com iões fluoreto. Bem, isto está essencialmente a criar iões hidróxido a partir do meio circundante e parece básico. Mas, pensarmos bem, estas reações são semelhantes. Quer dizer, podíamos apenas fazer a reação inversa. Poderíamos dizer, isto vai reagir aleatoriamente com alguns iões hidrónio ou com alguns protões, formando depois fluoreto hidrogênio. Mas nós sabemos que os iões hidrónio não se encontram a qualquer lado, sempre consideramos a reação inversa, sempre que vamos nesta direção. Não tem necessariamente receber um ião hidrogênio do H3O+, pode receber um ião hidrogênio do H2O e então temos esta reação. Estas reações são equivalentes e podemos fazer o mesmo aqui. Podemos fazer aqui a mesma coisa com o ião amónio e o amoníaco. Nós podemos escrever amoníaco como uma base. NH3 está em equilíbrio como uma base fraca com... pode receber um ião hidrogênio do meio circundante e tornar-se NH4+, em solução aquosa. E depois de ter agarrado o ião hidrogênio, provavelmente de molécula de água, uma vez que é o que se encontra numa envolvente. E estas moléculas de água vão formar OH-. Então agora, parece que o ião amónio é uma base fraca. O ião amónio é um ácido fraco. Mas estas são reações equivalentes. Agora, já devem ter reparado numa relação aqui. O ião amónio é um ácido fraco e o ião amónio é uma base fraca. E qual é a diferença entre estas duas espécies? Apenas um H, certo? O ácido fluorídrico é um ácido fraco. O anião floreto é uma base fraca. E qual é a diferença entre as duas espécies? Mais uma vez, apenas um ião hidrogênio. Deixem-me escrever isso aqui embaixo. Temos então... Deixem-me escrever ácido fraco. E depois temos a sua base fraca. Base fraca. Então, a sua base fraca... Deixem-me escrever primeiro o ácido fraco. Nós tínhamos ácido fluorídrico. E depois a base fraca. Essencialmente, quando o ião hidrogênio é perdido pelo ácido. Apenas o protão é cedido. Ficam os eletrões. Por isso é que fica aqui uma carga negativa. Hidrogênio, sem o seu único eletrão, é apenas um protão, uma vez que não tem neutrões. O outro era NH4+. Se sair um dos protões, ficamos com NH3. Então, qual a diferença que se observa? Estes possuem todos menos um ião hidrogênio. Ou, se formos no sentido inverso, possuem mais um ião hidrogênio. Certo? Então, temos estes tipos de conjugados. Conjugados ácido-base. Isto foi apenas uma maneira longa e enfadonha de introduzir esta ideia de que temos pares conjugados ácido-base. Como o ácido fluorídrico ou fluoreto-hidrogênio com os aniões fluoreto. Então, estes são pares conjugados, que são, na verdade, duas espécies que são similares e apenas diferem no ião hidrogênio. Não mais do que um ião hidrogênio. Um dia podem ter um teste que vos mostra duas espécies cuja diferença são dois átomos de hidrogênio. Essas espécies não são pares conjugados. Por exemplo, se tivermos H2O e OH- são pares conjugados ácido-base. Pois, esta espécie aqui é exatamente esta espécie menos um protão. Deixem-me esclarecer que não é apenas menos um hidrogênio, mas sim menos um ião hidrogênio, um protão. Uma das espécies mantém o número de eletrões. Então, esta espécie tem menos um protão e esta espécie tem mais um protão. Assim, a diferença entre estas duas espécies é apenas um protão. Estas espécies são pares conjugados ácido-base. Agora, se eu dissesse que tinha H3O e OH- podemos ser tentados a dizer que esta espécie é ácida e esta é básica e ambas formam um par conjugado ácido-base. Mas não. Há uma diferença de dois protões. Isto aqui é H3O+. Há uma diferença de dois protões. Logo, não são um par conjugado ácido-base. Não são um par conjugado ácido-base. Agora, deixem-me só colocar aqui uma cruz. Mas estes são. Poderíamos dizer, se tivermos H3O+, qual será a base conjugada? Isto é um novo conceito que introduzi. Qual a base conjugada para o ião hidrónio se este é um ácido? Bem, retiramos um ião hidrogênio e ficamos com H2O. Portanto, este é um par conjugado ácido-base. E eu apenas disse uma palavra sem a definir. Então agora vou defini-la. Em cada par conjugado ácido-base, nós temos uma espécie ácida e uma espécie básica. Se alguém diz, qual a base conjugada do ácido fluorídrico? Basta retirar um ião hidrogênio e dizer que a base conjugada é apenas este. Este é um ião fluoreto. Se dissermos que temos amoníaco, que é uma base, e perguntarmos qual é o seu ácido conjugado. Então, se alguém perguntar qual é o ácido conjugado, basta adicionar um ião hidrogênio e obtemos ião amónio. Então eu poderia chamar estes ácidos conjugados. Deixem-me mudar a terminologia. Conjugado. Podemos ver que não precisamos de estar a utilizar necessariamente um ácido fraco ou uma base fraca. Ácido conjugado e depois uma base conjugada. E mesmo que alguma coisa possa ser um ácido conjugado ou uma base conjugada, não significa necessariamente que são bases fortes, por exemplo. Ou ácidos fortes. Se eu tiver ácido fluorídrico, sabemos que é um ácido forte. Ácido fluorídrico. A sua base conjugada, que essencialmente apenas temos de retirar um ião hidrogênio, que não leva eletrões com ele, então irá ser o ião cloreto. Esta é a base conjugada. Se eu vos der um ião cloreto e perguntar qual a base conjugada, desculpa, qual o seu ácido conjugado, é o ácido clorídrico. Se vos der ácido clorídrico e perguntar qual a sua base conjugada, ao livrarem-se de apenas um protão, ficam com o ião cloreto. Dizem que é a sua base conjugada. Agora, com o que se diz, sabemos que quando colocamos ácido clorídrico, sabemos que esta reação, acho que foi a primeira reação que vimos, uma solução aquosa. Dissocia-se completamente para formar iões hidrogênio, mais aniões cloreto. Tudo é claro em solução aquosa. Agora, o facto de que se dissocia completamente e que não se trata de uma reação de equilíbrio, isto implica que esta espécie é mais básica do que a água. Não tem tendência... Não, não. Deixem-me dizer isto de novo. É menos básica do que a água. Não tem tendência para agarrar estes protões do meio circundante para formar ácido clorídrico. Esta reação não progride nesta direção. Mesmo sabendo que estes aniões cloreto, ou iões cloreto, vou pôr aspas, é uma base conjugada, uma base conjugada de HCl. HCl. Que não significa necessariamente que é básico. Isto é menos básico do que a água. Esta espécie quer protões menos do que, digamos, iões hidróneo. Então, se colocarmos iões cloreto mais iões hidróneo, digamos que temos H+. A reação não irá progredir no sentido de formar ácido clorídrico. Então, esta espécie não é realmente básica, mesmo que seja considerada uma base conjugada. Isto é geralmente o caso quando lidamos com ácidos fortes, como o caso do ácido clorídrico. Se eu tivesse uma grande solução, se eu tivesse uma grande solução apenas com iões cloreto em água, então eu teria toneladas de uma gigantesca concentração de iões cloreto em água, uma vez que os iões cloreto não vão fazer nada para alterar a concentração dos iões hidrogênio ou dos iões hidróxido na água. Porque é mais básica. Desculpem, menos básica do que a própria água. Não perde nem recebe nada da água. O pH seria 7. Se temos iões cloreto em solução aquosa, cloreto menos, independentemente da concentração, podemos ter 10 molar, que o pH continua a ser 7. Não vai alterar a solução. Não vai alterar o pH. Pelo menos por esta razão. Obviamente que se colocarmos ácido clorídrico em solução aquosa, o pH vai mudar, uma vez que os protões vão ser perdidos para a solução. Assim, em geral, quer dizer, podem memorizá-lo, mas pense que é do senso comum que um ácido forte, ácido forte, bases conjugadas de ácidos fortes, são espécies neutras em água. O que significa que não tem qualquer influência no pH. Não altera o pH, certo? Dizemos que temos iões cloreto mais H2O e continuamos a ter iões cloreto mais H2O. A concentração não se altera. Agora, por outro lado, quando estamos a lidar com ácidos fracos, esta reação vai progredir na outra direção. Se colocarmos iões floreto em água, se colocarmos iões floreto em água, eles vão agarrar alguns iões hidrogênio, não agarram nenhuma tonelada de iões hidrogênio, mas agarram-se alguns iões hidrogênio da água circundante, que faz aumentar a concentração de iões hidróxido. É cada vez maior a concentração disto. Então, neste caso, está a tornar a solução mais básica. O pH da solução está a aumentar. Então, sempre que temos um ácido fraco, sempre que temos um ácido fraco, ácido fraco, a sua base conjugada, a sua base conjugada será uma base fraca. Base fraca. E podemos afirmar também o contrário. Se tivermos uma base conjugada, vou mudar de cores que está a ficar aborrecido, base conjugada, desculpem, uma base fraca, o seu ácido conjugado será um ácido fraco. Bem, espero que estejam a ficar esclarecidos. Na verdade, não é uma ideia do outro mundo. A ideia fundamental é que, se tivermos um ácido, a sua base conjugada será um ácido menos um ião hidrogênio. Se tivermos uma base, o seu ácido conjugado será sempre, apenas essa base, mais um ião hidrogênio. Na verdade, deixem-me fazer alguns exercícios aqui, só para ficar consolidado o que temos estado a falar. Vamos fazer alguns exercícios para perceber o que temos dito. Assim, se este é o ácido e esta a sua base conjugada, se eu tiver esta base conjugada, vou só livrar-me de um protão. Então, NO3-. Eu não me livrei de todo o hidrogênio. Lembrem-se, eu apenas retirei um protão. Os eletrões são os mesmos, então eu tenho uma carga negativa. Vamos imaginar que temos H2SO4, portanto, a sua base conjugada, retirando um protão, HSO4-. Se eu tiver brometo de hidrogênio, retiro um protão e fica ião brometo. E este é um ácido forte, certo? Então, isto vai ser neutro. Se colocarmos isto em água, os iões não vão fazer nada, apesar de dizermos que é a base conjugada de brometo de hidrogênio. Agora, se formos para o outro lado, se vos der a base, se vos der OH-, qual é o seu ácido conjugado? Bem, basta adicionar um protão e fica H2O. Se eu tiver H2O, nós já fizemos isto, adicionamos um protão e fica H3O+. Se tivermos... Bem, podemos continuar. Vamos imaginar que tenho isto. Se eu adicionar um protão, eu fico com H2. Aqui está. E é neutro, porque agora eu adicionei um protão. Enfim, espero não me ter alargado muito e, sobretudo, espero que tenham entendido o que são ácidos e bases conjugadas. E, sobretudo, eu vou fazer isso. E, sobretudo, eu vou fazer isso. E, sobretudo,